A liderança do PMDB no Senado tem realizado, e essa é uma comunicação que quero fazer a casa e ao país, sistemáticas reuniões para debater, senhora Presidente, os principais temas que chegam ao Senado referentes a políticas públicas. A primeira delas, dessas reuniões, contou com a presença do Vice-Presidente da República, Michel Temer, que expôs na oportunidade questões centrais da reforma política. Nós vamos, senhora Presidente e senhores senadores, avançar nessa sistemática. Para isso, já conversamos com o ministro dos Esportes, ministro Orlando Silva, e com o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, senador Garibaldi Alves, que aceitaram o convite para debater com a bancada do PMDB as políticas públicas relativas às suas pastas. No caso do ministro Orlando, será, senhores senadores, uma oportunidade para que a bancada do PMDB discuta e debata as principais ações voltadas para os investimentos da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Discutiremos também as questões relacionadas ao regime diferenciado de contratações, o RDC, que provavelmente será votado na próxima quarta-feira, aqui no Senado Federal. O ministro Garibaldi, por sua vez, debaterá com a bancada do PMDB os principais gargalos e desafios do sistema previdenciário brasileiro e as suas propostas para aquele ministério. Essas reuniões deverão ocorrer já nos dias 5 e 12 do mês de julho próximo.